Inferno, sabe-se? O que é? O que é? Inferno. Inferno. Essa vida aqui, inferno. Inferno, todo mundo. Inferno aqui. Virem. Não vale nada. As pessoas. Cansados, tudo. Inferno. Cansados. Tudo. Inferno. Essa vida não vale nada. Não vale nada. Inferno. A vida não vale nada. Inferno. O que é isso? Inferno cansado disso. Inferno mesmo. Inferno. O que tá acontecendo? Tô quebrando o copo aqui. Pegando os cacos, mandando pro inferno. Inferno. É onde todo mundo devia estar no inferno. Bota na conta. Que isso? Que quebrando tudo? Ô, Cristiano. Que isso? Porcaria. Porcaria de vida. Por que a mão de mim? Não põe a mão em mim. Não, você não precisa fazer mais nada pra mim. Tira a mão de mim. Vai, vai pra lá. Você é uma intelectual. Você não pode botar a mão em mim. Vai sujar a mão com esse burro aqui. Tira a mão. Vai, vai, vai pra lá. Vai, vai. Cris, o que que é isso? O que que foi que eu fiz? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha, vem pra mim. Vê se eu não tô certo. Você tá lembrado como é que foi? Ei, chegou lá naquele negócio. Só e ficou falando pra todo mundo assim. Olha, eu não posso falar com uma pessoa só. Só assim que tá organizada. Quer dizer, eu sou uma cenógrafa. Então, a minha visão... Eu não vou levar em conta o que você tá me dizendo não. Tô lembrado aqui. Você tá falando uma bobagem que você tá bêbado, entendeu? Bobagem, bobagem. Sempre que eu falo é bobagem. Sempre é bobagem. Sempre é bobagem. Sempre que eu falo é bobagem. Porque, lógico, eu não sou inteligente, intelectual, que nem teus amiguinhos, sei lá. Fala pra mim. Não sou intelectual. Fala pra mim. Não sou um burro que nem você falou aí. Fala. Fala se eu sou um burro. Não sou. Me diz isso daí. Sou esse burro. Fala se eu sou um burro. Fala aí. Fala aí. Claro, mas aí, Roque, vou te dizer uma coisa, hein? Eu sou respeitado lá pelos meus amigos. Eu sou respeitado. Por quê que eu sou respeitado? Porque eu sou sobrinho do grande Aristides Vilhena. É isso que eu sou. Sobrinho dele. Então, você vai anotando aí. Eu sou respeitado por causa disso. Então, os caras aceitam minha mentira por causa disso. É isso daí. Superioridade. Você conseguiu. Você conseguiu mostrar a tua superioridade. Tá contente? Fala, gente. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão. Tira a mão. Você não tá contente? E olha, tem outra coisa, hein? Tem outra coisa. Esse negócio de beijinho pra cá, bracinho pra lá, dar um cheguinho aqui com teus amigos, aquela coisa toda, pra mim isso não passa de sacanagem. Você cala a boca. Eu não te dou direito de falar assim comigo. Cala a boca. Tira a mão de mim. Para. Tira a mão de mim. Para. É sacanagem. Olha aqui. Eu não tenho culpa disso não, entendeu? Isso é porque você não tem cultura, sabia? Eu não vou ficar aqui entre quatro paredes trancada só porque você não entende o que eu faço, entendeu? Eu vou viver. Eu vou viver, entendeu? Eu vou ficar entre pessoas que entendam o que eu digo. Que entendam o que eu faço, entendeu? É isso mesmo. Você não gosta da minha arte, você não gosta de nada que eu faço, sabe por quê? Porque você não entende. Olha aqui. Eu quero que você, a sua arte, o seu mundo, vão pro inferno. É isso que eu quero. Vão pro inferno. Você, essas melecas que você faz isso daí tudo. Eu quero que isso daí vá pro inferno. Não preciso desse negócio aí pra sobreviver, não. Não preciso desse negócio é pra ficar, sabe, um cara famoso pra mim. Você tá me entendendo? Tira a mão de mim. Tá me entendendo? Eu sou, por a cabeça, eu sou sobrinho do grande Aristides Vilena. É isso daí. Eu sou sobrinho dele, então os caras me respeitam, entendeu? Os caras me aceitam do jeito que eu sou. Eu vou te dizer mais uma coisa. Olha aqui, se não fosse você, eu podia ser o maior acionista daquela empresa. Não me olha com essa cara, não. É isso mesmo que você ouviu. Podia ser o maior acionista daquela empresa. Podia pegar essa oportunidade pra mim, se não existisse você na minha vida. Você, tua superioridade, a tua arte, o teu mundo. Tuas máscaras, esses seus negócios, todo teu teatro. Você, isso é um estorvo na minha vida. É um estorvo na minha vida. É outro dia.